Não vou dizer meu nome, domino o microfone Hip Hop me alimenta, eu não passo fome Sou assim, caboclinho comum, feiticeiro do som Pela raiga e só sai de chamado de ladrão Problema não, meu olho não é ser Todo mundo nasce pra alguma coisa, né, cara? Ninguém nasce só pra dar dor pra mãe, né? Dar dor de paz Todo mundo nasce pra fazer alguma coisa Eu particularmente falando, eu sempre falei pra molecada estudar Porque eu não estudei, certo? Eu dei uma sorte muito grande na vida Entendeu? Eu fui escolhido pra fazer alguma coisa Isso não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma sorte Então eu tenho que dizer pra essa molecada estudar Sabe? Porque nem todo mundo vai acordar um dia e falar Sabe? Alguém apontar pra mim e vai falar Você vai fazer tal coisa Então eu vou estudar Vai estudar pra ser melhor Pra ser melhor que eu Entendeu? Porque na rima não tem pra você Mas Estudando, trabalhando, aprendendo coisas boas na sua vida Você vai ser melhor que você mesmo até A gente nunca sabe o dia de amanhã Se eu tivesse estudado, por exemplo Eu seria muito melhor do que eu sou hoje Entendeu? Então eu sempre pago essa molecada a estudar E eu vejo isso como uma naturalidade muito grande Eu não tenho nenhuma pretensão de ser reconhecido como qualquer coisa além do que eu sou Por isso que meu último trabalho Meu último trabalho não Meu recente trabalho Chama-se Taí de Apenas Não quero ser mais nem menos que isso Quero ser apenas isso Entendeu? Isso E eu faço as coisas do meu jeito O princípio foi precipício pra mim O hip hop tá na veia e não vai ter fim Persistente, intransigente Fidelidade, sinceridade Sou verdade inteligente Quem não sente A dor da perda no passado Aqui no presente Derrama lágrimas da gente Feste as quebradas A gente não vai dar nada A gente começou a encarar a realidade de frente Começou a ver que O problema não era só dele E o problema não era só no bairro dele Ele começou a conhecer outros bairros e outras pessoas também Entendeu? E viu que onde ele chegava Era o limite imposto por alguém que até hoje ele não sabe quem é Fiz até por ele mesmo Ele começou a ultrapassar Entendeu? Da esquina ele foi até a praça da praça Ele foi até a outra rua Da outra rua Foi até o outro bairro Ele foi chegando até o centro da cidade E hoje tá no país inteiro Eu acho que é o seguinte Eu acho que a gente passou muito tempo também Querendo que as coisas fossem do nosso jeito E a vida não é do jeito que a gente quer É do jeito que ela é Tonto Sem show e nem vela Então às vezes nós temos que ter certas estratégias Pra lutar contra o sistema Porque quando a gente fala contra o sistema A gente acaba até se contradizendo um pouco Porque uma hora ou outra você se vê nas mãos do sistema Você se vê fazendo coisas que você até então combate Entende? Você tem que Não sei se você tem que jogar o jogo Mas se você A rua Você tem que enfrentar Isso que vem pela sua frente Já foi a época De matar um leão por dia Hoje A maioria das pessoas Enfrentam um zoológico por dia E não percebem Existem maneiras e maneiras O sistema tá em todo lugar Tá no tênis Tá na roupa Tá na comida Tá em... Tudo que envolve dinheiro Tem sistema no meio E a gente trabalha pra ganhar dinheiro E gasta o dinheiro do jeito mais Adequado possível E tudo isso faz parte do sistema Eles dão um pouco pra você Você fica contente E acha que tá suado É errado Eu acho que você tem que ficar contente sim Saber que aquilo ali É o mínimo Que eles já te deviam Faltar muito pra eles te pagarem Bora Porque a gente tá No meio dessa jogada toda E a gente faz parte desse jogo Nós somos peças Não é de jogo de xadrez E nós somos os peões Faças a Deus Porque o rei é limitado Falou de música Eu gosto de tudo quanto é tipo de música Estilos e tudo mais Eu gosto Porque é interessante pra eu saber Como que um... Um cara que faz rock Pensa Que faz reggae Que faz forró Que faz música brega Que faz esse monte De estilos eletrônicos Que tem agora Tem o funk carioca Então tem coisas Por exemplo Que eu não compraria o disco Mas Eu gostaria de ouvir pra conhecer Entende? Eu ouço de tudo Tudo, tudo Eu não ouço rap 24 horas por dia Por exemplo Eu gosto de ouvir coisas diferentes Gosto muito de Jackson do Pandeiro Vem com a cintura fina Cintura de filhão Cintura de menina Vem com a minha curação Eu gosto muito desse Fernando Mendes Tem um cara chamado Damião Experiência do Rio de Janeiro Que é louco de tudo Damião Experiência Capoto Né Damião Experiência Planeta Lama Música do Planeta Lama Antigamente Existia um certo monopólio Nesse sentido Você era obrigado A ouvir certas coisas Você era obrigado A aturar certas coisas Pois acabou isso Hoje você só ouve E compra Adquire aquilo que você quer Isso é muito bom Hoje você pode ter A música que você quer A música que você gosta E fazer um CD Só com as músicas que você gosta Você já não é mais obrigado A pagar trinta Vinte e cinco, trinta reais Num CD Só ouvir uma música Duas, sei lá Entende? Aí as pessoas dizem Mas isso é apologia à pirataria Não é apologia à pirataria E se for também Não estou me importando com isso Porque no início Quando eu também falava de pirataria Algumas pessoas não entendiam E a partir do momento em que Você debate com alguém sobre pirataria E você vê na TV Comercial De reprodutor de CD Que é vendido em qualquer casa Direto eletrônico Eu pensei que a sua luta Está sem ir em vão É uma luta idiota Porque você está falando Para as pessoas não piratearem E a TV está vendendo Um aparelho que pirateia Legalmente, inclusive Então não tem como lutar contra isso Eu prefiro fazer música Jogar na internet E vivo de show Vivo das coisas que eu faço Eu vivo do meu trabalho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?